Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora das invasões do MST, que olha só, o MST está saindo de alguns lugares, está saindo de algumas áreas invadidas, porque ganhou o cargo no INCRA, né? Olha que coisa, quem imaginaria isso, não é mesmo? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por minha esposa não gosta da barba do Peter, por você através do Polo Norte de Sunguinha e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente cantou essa pedra inúmeras vezes, a gente sabia que era isso que estava acontecendo, que a reforma agrária, aquelas pautas enferrujadas da esquerda, de não, reforma agrária, não sei o que lá, um negócio que não faz mais sentido no Brasil já há muito tempo, a verdade é que o Brasil hoje em dia não tem mais latifúndio improdutivo, justamente depois do fim da inflação, quem diria, né? Latifúndio improdutivo era um produto da inflação na época, o dinheiro não valia nada, era uma maneira de você poupar, você botava dinheiro num terreno, comprava uma área grande e deixava aquela área lá, isso era o que levava o Brasil a ter tantas áreas desocupadas, o cara não queria explorar, porque você desenvolver qualquer negócio naquela região é arriscado, investir num ambiente de inflação alta é suicídio, é muito difícil, né? As coisas sobem, os preços sobem de forma desordenada, você nunca sabe se vai ter dinheiro para fechar o orçamento e coisa e tal, então as pessoas compravam terra e deixavam a terra parada. Esse era o grande problema do Brasil na década de 50, 60 e coisa e tal. Depois do plano real, quando a coisa estabilizou, parou a inflação aqui no Brasil, rapidamente as áreas todas foram ocupadas, por quê? Porque valia a pena. Primeiro, não era mais interessante você comprar terra e deixar lá. Comprar terra valoriza? Sim, é um investimento que valoriza, mas valoriza muito menos do que outros investimentos em ações e títulos do governo e esse monte de coisa, né? Então, a pessoa que quer simplesmente guardar o dinheiro dela, já não valia mais a pena comprar terra nua. E, por outro lado, passou a ser mais interessante economicamente as pessoas explorarem a terra, você plantar alguma coisa, criar gado, fazer alguma coisa com aquela terra. Então, rapidamente, todas as terras no Brasil passaram a ser ocupadas, passaram a ser produtivas, né? E aí não tinha mais sentido. O mote da reforma agrária, que era realmente invadir esses grandes, esses mega latifúndios improdutivos e coisa e tal, não tinha mais sentido. Não tem mais sentido desde então, mas é o que eu falo. O Lula não tem mais sentido. Toda a ideologia da esquerda morreu na década de 70. Não tem mais nenhuma lógica nisso daí, né? Talvez um pouco mais tarde, né? Década de 80, vai. É porque quando caiu o muro de Berlim, né? Aí o pessoal viu que não tem mais lógica esse troço, né? Naquela época, né? Lá em 1970, 1980, o pessoal tinha essa visão de que não, que revolução comunista é um negócio bacana, que a União Soviética tá indo muito bem, né? Igual o Zosset fala hoje que a Rússia tá indo bem na guerra, não sei o que lá, né? Que não, tá tudo bem na Rússia. Não, a Rússia não tá nem sentindo as sanções. Era a mesma coisa o pessoal da esquerda falando da União Soviética naquela época. Não que a União Soviética, lá todo mundo tem casa, todo mundo anda bem, as pessoas acordam com um sorriso no rosto, porque todo mundo tem emprego e coisa e tal, é comunismo, uhul! Aquela coisa toda de maluco daquela época. E a gente sabe que não é verdade isso. Hoje falam ainda isso sobre Cuba, e as Rússia falam isso sobre a Rússia. É muito engraçado como é que o pessoal não percebe o problema dessa lógica, né? É evidente que não tem como ser. A União Soviética tava quebrada já na década de 80 e coisa e tal. E essas coisas envelhecidas como o Lula e toda a companheirada dele continuam com a cabeça naquela época. Esse é que é o problema, né? Enfim, aí esse negócio de invadir terra. Não tem mais lógica hoje. Só que o que acontece? Agora, eles sabem que com o Lula no poder, com o Bolsonaro, eles não invadiram nada. Por quê? Porque eles não têm força nenhuma. Não tem ninguém pra bancar dinheiro pra eles lá, não tem ninguém pra ajudar eles no final das contas. Então, não invadiram nada na época de Bolsonaro. Foram pouquíssimas invasões de terra. Agora, entrou Lula, imediatamente começaram a invadir um monte de coisa e tava na cara. O que que é? Eu falei pra vocês o que que era. Eles estavam querendo disputar cargo no governo, e um cargo bem específico. Eles querem cargos no INCRA. Por que que eles querem cargos no INCRA? Porque eles querem justamente gerenciar a reforma agrária, a entrega de títulos de terra. Porque eles querem dar mais títulos de terra pras pessoas? Não! Porque eles querem dar menos títulos de terra pras pessoas. Por quê? Porque o MST, ele vive das pessoas querendo terra. No momento que a pessoa tem a terra, que ela tem o titulozinho ali, o título de propriedade da terra, ela não vai mais querer o MST, por que ela vai querer o MST? O MST vira um inimigo, né? Porque ele pode invadir aquele sítiozinho dela. Então, no momento que as pessoas têm o título de propriedade da terra, não servem mais o MST. Enquanto é ocupação, as pessoas que estão numa ocupação, elas pagam uma mensalidade pro MST, que supostamente mantém a ocupação e negocia com o governo, e faz essa interface pras famílias não serem tiradas dali, coisa e tal. E é disso que o MST vive. Então, eles querem pegar essas diretorias do INCRA, né? Pegaram aqui já sete, e querem pegar mais. Eles querem pegar no país inteiro. Querem botar gente do MST, no INCRA, no país inteiro. Por quê? Pra dificultar a concessão de terras. É isso mesmo que eu tô falando pra vocês. Porque eles sabem que no momento que o agricultor, o pequeno agricultor, que invadiu uma área, recebe o título da terra, aí ele não vai querer mais nada com o MST, ele não precisa mais. Já tá com título. Então, eles querem evitar atrasar isso daqui. O próprio Lula fala isso aqui. Lula se irrita com o MST, teme desgaste, e o governo avalia que as invasões atrasam a reforma agrária. Ou seja, o que vai acontecer? O que vai acontecer com esse monte de cupincha do MST nesses INCRA todo? Vai parar a coisa toda. O INCRA não vai mais dar título de terra pra ninguém. Vai segurar tudo, porque o interesse deles é manter o pessoal pagando mensalidade pro MST, né? Enfim, mas esse foi o acordo aqui. Fizeram o acordo. O MST já vai desocupar a Embrapa e a Suzano, que foram duas fazendas que eles invadiram aí nos últimos meses. Mas teve outras invadidas também. Isso aqui deve ter sido parte do acordo. Enfim, era só isso mesmo. Não tem mais. Ah, não, porque eles estão lutando pelo direito à terra e coisa e tal. Não, meu amigo. Eles estão lutando pela peixada pra proibir as pessoas de terem acesso à terra pra as pessoas precisarem continuar pagando mensalidade pro MST, né? Seria até engraçado se não fosse triste. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.